O Partido Africano de Independência de Cabo Verde e PICV considerou hoje que a Auditoria do Tribunal de Contas no combate à Covid-19 põe a nu a falta de transparência e atropelo à lei na gestão dos recursos públicos. Estas declarações foram feitas pelo secretário-geral do Partido da Marina, Julião Varela, em relação à gestão de Fundo Nacional de Emergência e Relatório da Auditoria de Gestão de Contas de Covid-19. Durante o pico da pandemia da Covid-19, Cabo Verde recebeu ajudas financeiras e medicamentosas de vários parceiros internacionais. É o caso do Grupo de Apoio Orçamental do Bade e do Banco Mundial. A pedido desses parceiros, o Tribunal de Contas realizou a Auditoria à gestão desses fundos pelo Governo. A Auditoria é só considerada pelo PICV recheada de irregularidades. Foram realizadas despesas fora do quadro orçamental. Foram detectadas várias incongruências e inconsistências nas informações disponibilizadas. Há desencontro nos números apresentados no Relatório da Auditoria e na Conta Geral do Estado referente ao ano de 2020. Enquanto que na Conta Geral do Estado os gastos totalizavam apenas 2,9 milhões de contos, O relatório indica uma despesa global de 4,1 mil milhões de escudos. Para este secretário do Partido Tambarina, este relatório traz várias contrariedades. Houve pagamento de faturas sem dias de entrega dos referidos bens, o que pode significar que o bem não foi comprado. E citamos apenas como exemplo uma transação no montante de 10 milhões de escudos para a compra de reagentes químicos sem fatura do fornecedor. Julião Varela vai mais longe apontando para a situação da existência de contas a serem justificadas. Apesar do Governo ter remobilizado receitas correspondentes a 3 mil milhões de escudos, equivalente a cerca de 7% do PIB, as despesas se situaram nos 4,1 mil milhões de escudos. Isso significa que falta prestar contas e justificar cerca de 9 mil milhões de escudos. Por isso, Julião Varela convida o Parlamento Cabo Verdeano a assumir as suas responsabilidades para tomar conta desta situação, já que, segundo o mesmo, os objetivos propostos pelo Governo liderado por Ulisses Correia e Silva de salvar empregos, empresas e rendimentos não foram conseguidos.